Boa noite. Uma operação que teve início a partir do cumprimento do mandado de prisão de uma mulher no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, terminou na apreensão de muita droga, arma de fogo e munições. O homem que assumiu a posse dos entorpecentes também foi preso. A partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão da comarca de Mantena, em desfavor de uma mulher suspeita de envolvimento em homicídio, a polícia encontrou grande quantidade de drogas, onde morava a mulher e alguns parentes. As guarnições de Estado de Comóvel, em apoio ao GAECO e Governador Valadares, iniciou uma operação para cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão em residência. Foi abordada a autora, que tinha para ela o mandado de prisão, e deslocamos até a residência dela. Na residência dela, junto com o senhor Amazio, foi encontrado material elícito, a droga, uma arma de fogo, bastante munição e balanço de precisão. Aproximadamente 8 kg de maconha, pasta base de cocaína e, além das drogas, anabolizantes, uma arma de fogo e mais de 50 munições, entre algumas deflagradas, foi o material apreendido na casa no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, bem como um triturador usado para o preparo das drogas. Foram encontradas barras de maconha, porções de maconha, pedras de cocaína, munições, balanço de precisão e uma arma de fogo. Na casa em que as drogas foram encontradas, um homem assumiu a posse de todo o material ilícito. Ele e a mulher foram conduzidos à delegacia. O cabo Moisés apontou que a apreensão das drogas foi um duro golpe no tráfico, inclusive pela prisão do homem, que assumiu a posse do material ilícito. Foi um prejuízo muito grande para o autor, pela quantidade de material recadado e fora que ele está sendo preso junto com o material.